Fala aí galera, beleza? Bom, diretamente aqui dos nossos estúdios, ó, pra vocês aí E dessa vez, pessoal, como tava todo mundo pedindo, né, cobrando vídeo novo aí de World Buster Com as novas informações aí da próxima atuação Então, cara, bora conferir, ó, não se esqueça de deixar o seu joinha Vem comigo nesse vídeo que tá muito top, galera, então, roda aí! Fala aí galera, beleza? Bom, por aqui o Ruído Gamer e no vídeo de hoje, né, galera, como eu falei aí, ó Tava todo mundo me pedindo, cobrando esse vídeo aí, né, de World Buster Trazendo, né, pessoal, as principais informações aí da próxima atuação Meu, essa atuação do World Buster tá sendo uma das atuações mais demoradas, né Tipo assim, tem mais de um mês, acho que tem uns dois meses já que eles não atualizam o World Buster Sim, saiu a atuação do World Truck, porém, a do World Buster mesmo, nada Mas agora, galera, a atuação já tá quase pronta, né, na reta final ali, ó Pra liberar pra vocês, então, bora acompanhar tudo que vai vir nessa nova atuação Ó, se for novo no canal, se inscreva, beleza? Ativem aí o sininho de notificações pra toda vez que eu postar um vídeo novo, ó Você receber em primeira mão aí no seu celular e não perder absolutamente nada, beleza? Bom, vamos lá então acompanhar aí, né, galera, as novidades Então, quais foram as novidades? Foram as novas fotos, né, que a Dynamic Games postou do novo ônibus Então, uma das novidades, galera, é o novo ônibus e também o modo live que tava todo mundo pedindo É, eu já vou falar mais sobre isso no decorrer do nosso vídeo, ó Então, bora acompanhar o novo ônibus, ó Põe a primeira foto aí na tela, galera, ó É isso aí, vocês tão acompanhando, né, a primeira foto aí do novo ônibus, ó Vocês já reconhecem esse modelo de ônibus? Bom, pra galera que é buzólogo, que entende de ônibus, manja Com certeza já observou, né, já identificou esse ônibus aí, ó Sim, galera, é o modelo Irisá, né Um dos modelos mais pedidos É, por incrível que pareça, né, o pessoal pede muito esse modelo de ônibus aí, né O Irisá, ó Mas é claro, né, galera, que o ônibus que a gente queria era esse aqui, ó Olha lá a minha camiseta, ó O flecha azul, né, o Scania CMA, cara É um caminhão, um ônibus, um caminhão É um ônibus muito top, mais pedido Não sei se pegou direito, galera, ó Por causa do zoom da câmera, olha lá O Scania CMA, cara Mano, eu tô esperando, ansioso pra eles lançar esse ônibus no WordBus Mas enquanto isso, vamos curtindo aí o Irisá Então tem essa primeira foto que vocês viram aí, ó Muito bacana Tem essa outra foto Eles postaram várias imagens aí, né São quatro fotos bem bacanas, né Mostrando detalhes aí desse novo ônibus, ó Então tem essa outra imagem aí Então assim, né, galera O ônibus, ele vai ser todo original A parte de fora, a parte de dentro, né Que eu já vi algumas fotos, tá bem legal, ó Então dá pra vocês observarem aí todos os detalhes, né Originais aí, do próprio Irisá, ó Então a Dynamic Games postou essas fotos Juntamente com uma mensagem, ó Eles dizem o seguinte, ó Primeiras imagens de um dos ônibus Que estarão presentes na próxima atualização do WordBus Repararam o que eu disse, galera, ó Primeiras imagens de um dos Um dos novos ônibus Que estarão presentes na próxima atualização do WordBus Então, quando eu digo isso Um dos, quer dizer que vai vir mais ônibus Não vai ser só um, não Vai ter mais No total, galera Sabe quantos ônibus que vai vir? Deixa eu tá até vendo aqui, ó Anotei porque, pra não esquecer Mas, galera, sabe quantos ônibus vai vir no WordBus? Não é um, não é dois E sim três, mano É isso mesmo, ó Vai vir três novos ônibus Na próxima atualização O modo livre Que tava todo mundo pedindo E alguns outros detalhes aí Que vai ser revelados em breve Por enquanto não pode revelar Mas, ó Três novos ônibus Confirmado o ônibus Irisá Que vocês viram na foto Os outros dois, galera A gente não sabe qual é Eu não posso falar pra vocês aqui Porque é ainda surpresa, né? Não sei qual o modelo direito que vai ser Mas o Irisá Já tá confirmado Vocês já viram aí as fotos E também, né, pessoal O modo livre, né? Que tava todo mundo pedindo, né? Pô, coloca o modo livre, né? Porque, tipo assim Aqui no WordBus Você não pode pegar o ônibus E sair livremente pelo mapa Tipo assim Você ir na rodoviária E escolher as viagens Não Quando você entra no jogo Isso que você É... Dá um dirigir Você que vai fazer Você vai escolher Primeiramente, né? A sua linha Por exemplo Do Rio a São Paulo E escolher o seu ônibus Não tem como você pegar o seu ônibus E escolher Ah, eu quero, por exemplo O Irisá Vou pegar o Irisá E sair livremente sem passageiros Não tem como Então Esse aí é um pedido De desde quando O jogo foi lançado A galera já pede Pô Manda eles colocar Manda eles colocar Adicionar, né? O modo livre, né? Pra mim jogar Andar livremente pelo mapa Fazer o que eu quiser com o ônibus Então Agora, galera Vai ter o modo livre aí Liberado pra vocês Beleza? Então, dessa forma Você seleciona O ônibus ali Que você comprou E pode sair andando Vazio aí Escolhendo as cargas Escolhendo os passageiros Exageros, na verdade Nos terminais rodoviários Enfim Você pode andar livremente Como é a proposta do tema Do modo livre Então Só recapitulando aí, galera Pra vocês que não acompanharam aí Serão três novos ônibus O modo livre E também Os outros detalhes aí A mais Que estarão implementando Essa nova atuação Aí muita gente Tá perguntando assim Rodrigo, beleza Tá Essa nova Os novos ônibus O modo livre Mas Quando vai sair Quando vai ser liberado Pra gente pegar o celular Ir lá na Play Store E atualizar E jogar aqui E ficar de boa Então é o seguinte, galera Ainda não tem data Pra sair, beleza? Todo mundo pergunta Sobre data Mas não tem Não adianta eu falar Pra vocês inventar Uma data aqui Porque a data Não tem, beleza? Mas como vocês Acompanharam nas fotos O Irisá praticamente Está quase pronto Os outros dois ônibus Eu não sei Mas eu acho Que vai estar sendo liberado Muito breve aí, pessoal Ah, um recadinho rápido Aqui também Só pra estar finalizando Mesmo aqui o vídeo, galera Que muita gente pergunta também Saindo um pouquinho Fora do tema Word Bus Sobre o Grand Truck Simulator 2, galera É o seguinte Está todo mundo Mandando mensagem Perguntando Querendo saber Mas é como eu digo Sempre, galera Eu sempre respondo As mensagens aí Na página No Instagram Aqui no YouTube Às vezes demora um pouquinho Mas eu respondo, beleza? Porque muitas mensagens De uma vez só Aí eu sozinho Aqui não dou conta Mas enfim, galera Vamos lá Rodrigo Quando vai ser liberado Quando vai sair Liberar Lançar O Grand Truck Simulator 2 Galera Ainda não tem data Beleza? Não adianta Eu querer Fazer um vídeo Ah, sai hoje Sai amanhã Porque sei, galera Tudo mentira Ainda não tem data certa Beleza? Até o momento Esse exato momento Não tem data certa Definida Para ser liberado O Grand Truck Simulator 2 O jogo está praticamente Enrolado Beleza? Mas é assim que tiver Informações oficiais As informações Pelo próprio desenvolvedor Falando sobre a data Eu vou trazer um vídeo Eu vou avisar para vocês Eu vou manter vocês informados Então, ó É muito importante, galera Vocês saberem Que não tem data ainda certa Para lançar o Grand Truck Simulator 2 Beleza? E é isso aí Eu vou estar finalizando O vídeo por aqui Comenta aí O que vocês acharam Gostaram Curtiram aí Essas novidades Aqui para o World Bus Eu acho, galera Que até a próxima semana Eles já liberam Essa nova atualização Assim que sair A atualização também É claro Vai ter vídeo novo Mostrando tudo Em detalhes Em gameplays aí Jogando Trazendo download Para vocês E muito mais Beleza? Então, ó Arrebenta no seu joinha Compartilha o vídeo Com seus amigos Principalmente Com seus amigos Busólogos E é isso aí, pessoal Tá ficando por aqui Até a próxima Tchau